Estamos ao vivo no YouTube. O procurador Uziel Pereira dos Santos. Algum expediente, comunicação ou requerimento? A ata da sessão ordinária passada, do dia 24 de novembro, foi disponibilizado aos senhores. Alguma objeção? Coloco em votação. Como vota o conselheiro Wagner? Pela aprovação, senhora. Conselheiro Manuel. Pela aprovação, presidente. Aprovada a ata. Senhora secretária para leitura do texto bíblico. Corinthians, capítulo 13, versículo de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se bangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos... Pois não, conselheiro? Não, amém. Então, vamos à pauta do dia. Primeiros processos a serem relatados pelo conselheiro José Wagner Prachete. Primeiro deles, 43-32-2018. Prestação de contas consolidadas do Itaguatinga. Conforme anunciado, eles estão liberados, viu? E eu vou tentar, senhora presidente, apresentar de forma... São votos extensos, sabe? Apresentar de forma bem resumida, porque... Para a gente avançar, né? Trata-se de, conforme anunciado o processo, que é o 43-32-2018, trata-se de prestação de contas consolidados do município de Itaguatinga, referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Lindomar Almeida da Silva, gestor no período de 2 de 1 a 30 de 06 de 2017, e Altamirando Zequinha Gonçalves Taguatinga, gestor do dia 1 de 1 de 2017... Não. No período de 1 de 07 a 31 de 12 de 2017. Submetida à análise desta corte, por causa do discurso tal, 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 tal. Então, são dois gestores, né? E eu divido isso em dois períodos. O Ministério Público, ele tem duas falas aqui, da Auditoria e do Ministério Público, mas a fala conclusiva da Auditoria foi no sentido de recomendar a aprovação da prestação de contas consolidada do município de Itaguatinga, relativas ao exercício financeiro de 2017, sobre responsabilidade do gestor, Lindomar Almeida da Silva, no período que eu já anunciei, e Altamirando Zequinha Gonçalves Taguatinga, também no período que já foi anunciado aqui. O Ministério Público, ele manifesta pela emissão do parecer pré, pela rejeição das contas dos dois nos respectivos períodos anunciados. E o voto é o seguinte, aqui nós pudemos observar que na educação, o artigo 212 da Constituição Atendido, aplicou 25,43%. Um ponto que eu coloquei também importante aqui é a questão do IDEB, que ele passou do limite proposto, da meta proposta. O gasto também do Fundeb dentro dos limites. é a saúde também, a saúde, ele aplicou o equivalente a 28,08%. O repasse ao poder legislativo também. Mas aqui tem um ponto que eu achei deficitário aqui, foi a questão do pessoal, que já observando o último quadrimestre aqui, ele ultrapassou o limite. A questão dos déficits, houve superávit orçamentário, superávit financeiro, teve um déficit patrimonial. A questão previdenciária, eu divido em duas partes, do regime geral de previdência, o percentual de 11,41%, que eu ressalvo aqui com base no Acordo 118-2020. E o regime próprio de previdência não foi contabilizado, o repasse. Então, por esse ponto aqui, eu dou como ponto negativo no final da minha análise também. Então, eu tenho outros apontamentos aqui, questões de ordem técnica, e a gente ressalva uns, e na grande maioria deles. mas, no final, eu emite parecer prévio pela rejeição das contas anuais consolidadas do CO, Altamirando, Zé Guinha Gonçalves, prefeito de Itaguatinga, gestou no período de 1, aliás, de 1 do 7 a 31 do 12, ficou na segunda parte, no segundo semestre, e com referência ao montante de despesas com o pessoal que ficou acima do limite máximo permitido, em desacordo com o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ausência de registro nas contas contábeis adequadas, tais como, subitens tais, aqui aponto, acarretando os registros contábeis incorretos, evidenciação distorcida das informações relacionadas ao regime próprio de previdência social no município de Itaguatinga. e quanto ao primeiro gestor, a primeira parte do ano, eu emito parecer breve pela aprovação das contas, tendo em vista que ele ficou no primeiro período e dentro desse primeiro período foi observado, pelo menos em parte, a questão dos cumprimentos. Esse é o voto, senhora presidente, e o demais procedimento de praxe. Está em discussão o voto. Acompanho a procuradoria, conselheiro? Deixa eu observar. Em parte, não é? É, em parte. Eu estou aprovando as contas do primeiro gestor, que foi até o primeiro semestre, e do segundo eu estou rejeitando com base naqueles dois pontos. Sim, ok. Procurador, gostaria de acrescentar alguma coisa? Sem ósseos, senhor presidente. Tudo tranquilo, o voto está muito bem colocado. Então, eu acompanho, discutindo, mas já votando, eu acompanho o relator na conclusão, apenas acrescentaria como motivo de rejeição a irregularidade referente ao déficit financeiro por fontes, e no tocante alíquota de contribuição patronal ser de 11,41%, que eu não me fundamento no Acordo 118, e sim no simples descumprimento, mesmo do artigo 22, da Lei 8.212,91, e do texto constitucional. mas acompanho o relator na conclusão e demais fundamentos. Presidente, eu também vou manifestar acompanhando o relator e fazendo também uma pequena ressalva só com relação às situações da patronal, o descumprimento com relação à patronal do 11,41, mas na matéria de fundo também acompanho o relator fazendo só essa observação com relação ao descumprimento da patronal. Senhora secretária, registre, então, a divergência, a minha, que é dupla, e a do conselheiro Manuel, apenas quanto a patronal, no fundamento da rejeição. Então, aprovado o voto. O processo de início da pauta é o 3763-2019, é uma prestação de contas do ordenador do Fundo Municipal de Saúde do Novo Jardim. O processo aí, conforme enunciado, a ilustre auditoria, ela concluiu sua fala manifestando pela irregularidade, a doutra procuradoria pela irregularidade, e o voto, eu cito aqui as falhas diligenciadas aqui, primeiro foi a omissão na execução orçamentária de compromisso assumir durante o exercício de 2018, no valor de R$ 3.764,00. Constatou-se realização de tais gastos como despesas de exercícios anteriores, indicando que o balanço orçamentário não atende às características da representação vida é digna, descumprindo em tese os artigos 60, 63, 101 e 102 da Lei 4.320, ressalvado e ressalvo pela pouca expressividade, foi 3.764, o recolhimento a menor das cotas da contribuição patronal doente à instituição previdenciária, uma vez que atingiu o percentual de 12,14%, eu ressalvo aqui com base no Acordo de 118, 2020, déficit financeiro por fonte, que eu venho ressalvando, e ausência em análise dos pareceres dos conselhos, convertida em recomendação. então, são essas as falhas aí que eu ressalvo e concluo no sentido de julgar regulares com ressalvos. Houve o cumprimento dos limites com saúde, os resultados orçamentários, financeiros e patrimonial são superavitários, então, eu concluo no sentido de julgar regulares com ressalvos. É discordante do caso e os demais procedimentos de parte, senhora presidente. Obrigada. Está em discussão o voto, senhor procurador. Senhor presidente, eu só queria ratificar o parecer ministerial em relação à contribuição patronal e ratificar em torno pela irregularidade das contas, uma vez que não foi aplicado corretamente a contribuição patronal, ficando apenas em 12,14%. Razão porque ratificamos o parecer pela irregularidade das contas. Segue em discussão. Eu discuto ao comento e ao mesmo tempo já apresento o meu voto divergente no sentido de acompanhar o Ministério Público pela irregularidade dessas contas, tendo em vista a contribuição, o recolhimento a menor das cotas de contribuição patronal, que atingiu o percentual de 12,14%. A análise do relator está perfeita, apenas no meu entendimento, a meu juízo, é causa de irregularidade motivadora de rejeição. Enquanto ao déficit financeiro na fonte de recurso 0040 no valor de R$ 252.603,33, indicando o descumprimento do disposto no artigo 1º para o 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é assim o meu voto divergente. Peço à senhora secretária que registre em ato. Segue em discussão. Sra. Presidente, eu também vou acompanhar o Ministério Público nesse sentido com relação à patronal. O descumprimento dos 20%, onde ficou caracterizado o cumprimento de 12,14% com relação à patronal. Também voto divergente do conselheiro Wagner, pedindo bem ao conselheiro Wagner, acompanhando o Ministério Público no sentido de que do descumprimento com relação a 12,14% da contribuição patronal. Ok. Então, por maioria, rejeita-se as contas, entre outros motivos, também o recolhimento a menor das cotas de contribuição patronal. E, no meu voto, mas que é minoritário, claro, déficit por fonte. É assim que deve ser registrado, senhora secretária, e está proclamada, então, a decisão. O processo seguinte é o 13,647, 2019, uma auditoria de regularidade no Fundo Municipal de Saúde de Natividade. Conforme anunciado, senhora presidente, a ilustre da autoria concluiu sua fala no sentido de acolher o relatório e aplicar a multa. O Ministério Público também no sentido de acolher o relatório e converter em tomada de conta. E o voto, após análise dos autos, constatei que não restou comprovar danos ao horário, por isso, não vislumbrei a necessidade de converter o presente, converter o processo em tomada de conta especial. Contudo, verifiquei a existência de atos praticados com infração anual acima citada. Por todo o exposto acompanhado as manifestações da auditoria, divijo parcialmente do Ministério Público no sentido de que esse tribunal adora as seguintes providências. Acolha o relatório de auditoria, aplica multa a senhora Luana Rodrigues Botelho, a senhora Mariana Gomes Ribeiro e a senhora Maria Nilda Gonzaga de Campos Lima pelas irregularidades apontadas e os demais procedimentos administrativos. Senhor presidente, esse é o voto. Está em discussão ou voto? Em votação, como vota o conselheiro Manuel? Qual é o relator, senhor presidente? Também acompanho o relator, aprovado conforme voto. O quarto processo da pauta é o 13-650-2019, também uma auditoria de regularidade no Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Tocantins. Aqui também lúcia auditoria, acolhe o relatório e converte em TCE, tomada de conta especial. A procuradoria também acolhe e converte em TCE. e a conclusão do voto é o seguinte, após análise dos autos, constatei que não estou comprovado dano no horário. Por isso, não vislumbrei a necessidade de converter o processo em tomada de conta especial. Contudo, da mesma forma do outro, verifiquei a existência de atos praticados com infração anona citada. Estão todos os atos relacionados e por todo exposto de vício parcialmente do curso especial de auditoria do Ministério Público, no sentido de acolher o relatório de auditoria, aplica multa ao senhor Mauro Rogério de Almeida e a senhora Leidiane Pereira Bastos e o senhor Cantídio Neto Machado Amorim, também pelas falhas apresentadas por eles e os demais procedimentos de praxe. Sem discussão, voto. Em votação, como vota a conselheira Manuel? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Então, aprovado conforme voto. Encerrado, senhor. Obrigada, conselheiro. Agora, os votos, os processos que relato. Estão todos disponíveis nas suas telas. O primeiro deles é o 1425 de 2018, uma prestação de contas de ordenador de 2017 da Secretaria da Fazenda e Planejamento, sendo responsáveis Giovanni Caldas, Jackson, responsáveis Giovanni Caldas, Jackson Ribello, Kelma Lima e Paulo Antenor de Oliveira. esse processo estou devolvendo para apreciação desse colegiado, esses autos que cuidam das contas do ordenador da Secretaria da Fazenda, conforme anunciado. O pedido de vistas orbita na constatação e dispersão dos posicionamentos dos membros do colegiado. na sessão ordinária habituada à Primeira Câmara, de 13 de 10 a 16 de 10, o conselheiro José Wagner Prachete, relator originário do feito, submeteu a matéria a julgamento e posicionou-se pela aprovação com ressalva das contas sem prejuízo da aplicação de multas responsáveis. em face da irregularidade substanciada no item 9.9 do seu preeminente voto. Em contrapartida, o conselheiro Manuel Pires dos Santos divergiu do relator e propôs julgamento pela aprovação com ressalva das contas, porém, sem aplicação da sanção pecuniária, adotando como fundamento a inexistência de nexo de implicação entre a realização das despesas em laço financeiro ou orçamentário máximo e cuidar-se de gastos com o pessoal e a conduta do ordenador de despesas da unidade gestora vinculada ao poder executivo. Em dissonância a ambos, pronunciamentos manifestaram meia pela irregularidade das contas. Nesta ocasião, visando uma melhor análise do caso, maiormente porque verificado o desencontro qualitativo dos posicionamentos levados a colegiado em caso de comento e de vistas. De saída, registro que demoda a alcançar uma posição média que corresponde à aspiração majoritária dessa Câmara julgadora, acompanha a posição externada pelo conselheiro Manuel Pires dos Santos, manifestando divergência somente no que concerne a fundamentação subjacente a aprovação com ressalva das contas do ordenador cuja exposição passa a fazer. No tocante, a tese dirigida pelo relator constate no item 9.8 do seu voto no sentido de que não se poderia atribuir a ocorrência de déficit orçamentário ao ordenador de despesas, uma vez que a CEPAS não constitui órgão arrecadador, cumpre anotar que o Código Tributário do Estado em seu artigo 124-CAPT otorgou à Secretaria da Fazenda a competência para promover o controle e a fiscalização dos tributos estaduais. Além disso, cabe registrar que as demais transferências intergovernamentais de recursos, SUS, Fundo Nacional de Educação, Covênio e Trotos, são de responsabilidade de cada unidade gestora. Em outros termos, a arrecadação estadual realizada pelo conjunto de órgãos integrantes da pessoa do Estado conforme a sua especificidade. Nada obstante, versando as contas orianais sobre execução orçamentária financeira, não há justificação para a não realização de citação dos ordenadores de despesa quanto a este ponto, maiormente quando se constata o descumprimento da lei de diretrizes orçamentares e da LOA, pois a observância de tais normas, além das previsões contidas na LRF, na 4.320, independe da condição da arrecadadora e não do órgão de entidade jurisdicionada, e não do órgão jurisdicionado. Ressalto-se ainda a tal respeito que o decreto nº 5.571, de 2017, que dispôs sobre execução orçamentária financeira do Poder Executivo para o exercício de 2017, consignou expressamente a vedação que órgãos estaduais assumissem compromissos incompatíveis com os limites estabelecidos na lei na LOA. Nesse sentido, especialmente por cuidar-se de despesas com o pessoal não discricionário, assumidas por órgão que integra o Poder Executivo e dependa das transferências do Tesouro para a execução das despesas, assentou o conselheiro Manuel Pires em seu voto não restar evidenciada a responsabilidade do ordenador de despesas, a qual se circunscreveria as despesas contingenciáveis. Todavia, bem ordenada a Lei Estadual 2.986, de 2017, que versa sobre a organização da administração direta e indireta do Poder Executivo vigente à época dos fatos e infere-se do inciso 5 do artigo 6º a competência dos secretários de Estado para propor ao chefe do Poder Executivo anualmente orçamento de sua pasta entre outras atribuições do que já se permitiria de sumir em deficiência no planejamento orçamentário caso se apresentasse proposta setorial subestimada. Consoante extraído os dados instrutivos referente à execução orçamentária, a Secretaria da Fazenda arrecadou no exercício 2018 a quantia de R$ 27.869.430,20 e recebeu como transferência a quantia de R$ 287.170.070,45, culminando o total de receita de mais de R$ 315.000,00, que, confrontado com o valor das despesas, corresponde a... teve um superávit de execução orçamentária equivalente a mais de R$ 27.000,00. Todavia, verifico o registro de R$ 89.002.005,75,00, consignado no item 9.3 do reclota do relator referente a transferências financeiras provenientes do relatório de análise de prestação de contas número 265-2019 e que se lançou um montante equivocado, uma vez que o montante correto corresponde a R$ 287.170.070,00, R$ 45,00,00, conforme informação extraída do balanço financeiro. Portanto, sob o aspecto orçamentário financeiro, não se verificou o desequilíbrio. Quanto à análise de disponibilidade por fonte, conforme preconizado pelo artigo 8º, 50, incisum da LRF manual aplicável de contabilidade aplicável ao setor público, ressalvada a fonte de recurso 103, contrapartida que apresentou-se deficitária na ordem de R$ 450.877,47,00, cuja fonte ativa corresponde a recurso do Tesouro Estadual ou, então, superávit financeiro. Feitas tais considerações, nada obstante a premissa firmada quanto à responsabilidade do ordenador de despesas pela execução orçamentária financeira, no caso, em apreço, não subsiste razão para expendi recomendações relativas ao déficit orçamentário, já vista a ocorrência de erro material consubstanciado na informação referente às transferências financeiras. De start, os dados contidos no balanço orçamentário evidenciam que a Secretaria da Fazenda é órgão arrecadadora e responsável pelo controle e fiscalização dos tributos estaduais. Em caso que apresenta quadro fático semelhante, julgado no direito do Acordo 162-2020 no processo 31-64-2019, pronunciei-me no sentido de não reputar irregular o reconhecimento passivo oriundos de despesas em dotação orçamentária, posto a não vislumbrar em consequência de tais atos transgressão à vedação constitucional de realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários, maiormente porque a vedação está descrita à causa originária do despêndio da obrigação assumida e não do registro contado. Em complemento destaco que tanto as despesas de exercícios anteriores, quanto aquelas lançadas no passivo com atributo P, retratam um problema de gestão conforme a informação dos últimos sete exercícios, 2011 a 2017. Observa-se que, não obstante a redução verificada entre os anos 2011 e 2012, houve, em contrapartida, um aumento significativo na ordem de 148,10% no período subsequente até o exercício de 2016. Em 2017, no entanto, verificou-se uma diminuta redução neste elemento equivalente a 3,47%. À luz dessas considerações, renovando as vendas ao relator, acompanho o voto divergente proferido pelo conselheiro Manuel Pires dos Santos no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas do ordenador de despesas prestadas pelo Sr. Paulo Antenor de Oliveira, gestor à época da CFAS sem aplicação de multa, não obstante a dissonância no tocante dos fundamentos que embasam tal conclusão, adotando, por fim, as recomendações contidas no voto do relator. É assim que eu voto. Está em discussão, segue em discussão. O meu seria o último voto, mas segue em discussão. Tá. Conselheiro, eu mantenho o meu voto. Pois não. Ok. Conselheiro Manuel? Não, a vossa excelência compõe o meu voto. Então, aprovada, aprovado conforme, por maioria, o voto divergente do conselheiro Manuel, com as considerações que coloquei. Processo 69.000 de 2017, é uma tomada de contas especial por conversão, conforme resolução 133-2019, em que o colegiado desse tribunal conheceu da representação formulada pelo senhor Eus, Miguel Elias da Costa, vereador de Muricilândia, e deu continuidade do feito na forma de TCE, que determinou-se a citação dos responsáveis para que apresentassem justificativos ao eventual dano ao erário e ou comprovassem recolhimento do valor apurado. Aportando o feito na unidade técnica, a quinta diretoria de controle externo era uma análise de defesa número 72-2020 no evento 88. O corpo especial de auditores manifestou-se no sentido de julgar-se regulares as contas tomadas. O Ministério Público opinou pela irregularidade dos contratos 5 de 2017 e 7 de 2017 e aplicação de multa. eu acompanho, acolho o posicionamento da unidade técnica, parcialmente o voto do parecer do corpo especial de auditores e diviso do Ministério Público julgando regulares com ressalvas essas contas de Pedro José Silva Teixeira, secretário municipal de finanças à época e Alberto Gomes da Silva, secretário municipal de saúde à época, dando-lhes quitação, uma vez que observa-se nos temas de referência do procedimento licitatório e nos contratos administrativos, tanto num quanto no outro, apresentaram validade nos seus fundamentos, portanto, e apresentaram também vícios, no entanto, coadune, inobstante, eu coadune, me acompanhe, por favor, no item 11.15, inobstante, coadune com o posicionamento do Ministério Público de que os termos de referência e os contratos administrativos ocasionaram violação ao artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com 55 da lei 8666-93, no encontro de elementos para aplicação de sanção aos envolvidos, de modo distinto, contudo, e tendo cabível a conversão deste apontamento em ressalvas e recomendação para que, nas demais estações de serviço, em especial as de Seara Contábil, o Executivo Municipal de Municilândia proceda com a prévia elaboração do respectivo orçamento detalhado que expressa a composição de todos os custos unitários dos serviços envolvidos e que os contratos firmados pela administração pública prevejam de forma clara e específica objeto de todos os elementos característicos. É assim que eu voto e ponho em discussão. Senhor procurador? Segue em discussão. Em votação, como vota o conselheiro Wagner? Com a relator, senhora. Conselheiro Manuel? Também, com a relator, senhora Presidente. Então, aprovado conforme voto. Próximo processo, 1690 de 2018, os seus apensos também estão disponíveis nas suas telas. Trata-se de uma tomada de contas especiais instaurada pela Prefeitura Municipal de Itabocão, antigo da Fortaleza do Itabocão, decorrência da omissão por parte do prefeito antecessor, bem como dos ex-gestores do Fundo Municipal de Saúde, de Educação e de Assistência Social de prestar contas a esse tribunal que deixaram de enviar todas as sete remestras bimestrais de informações contábeis via SICAP contábil relativamente ao exercício de 2016, declarados inadimplentes conforme resolução número 78 de 2017 do plenário em sessão de 8 de março de 2017, visando a identificação de responsáveis no levantamento de todas as receitas arrecadadas, etc. julga-se em conjunto outras três tomadas de contas especiais instauradas também pelo prefeito sucessor para apurar irregularidades na Secretaria de Finanças do município, praticadas pelo ex-prefeito e pelo ex-secretário de Finanças, agentes arrolados como responsáveis no processo principal e outros três responsáveis solidários, também integrantes do rol dessa prestação desses processos de contas. O Corpo Especial de Auditores manifestou-se no sentido de se considerar irregulares a tomada de contas especiais de que trata esses autos, bem como pela imputação de débito de débito. O Ministério Público Especial junto a esse tribunal sugeriu julgar-se irregulares, também as contas objeto desse processo, aplicando multa cuja dosagem poderá ser feita pelo relator de acordo com as condutas individualizadas, imputar débito aos responsáveis conforme individualização de suas condutas. No meu voto, eu digo lá no item 9.3 que a partir da apuração de informações contábeis e financeiras relativas às unidades gestoras, prefeito, Fundo Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social, a documentação encaminhada relata a ocorrência de irregularidade nas contas da Prefeitura nesses fundos do município no período contábil de 2015 e 2016 que teriam sido perpetrados pela administração municipal anterior, tangentes em síntese no desfalque de recursos públicos em razão da constatação da não prestação de contas de despesas e cuja destinação não pode ser encontrada ou comprovada, resultando nos seguintes débitos. Prefeitura, R$ 5.995.794,57, Fundo Municipal de Educação, R$ 401.635,57, Fundo de Assistência Social, R$ 67.588,07, Fundo Municipal de Saúde, R$ 585.605,66, valores originais atualizados até 17 de maio de 2017. Os responsáveis foram revés, em razão disso, divergindo parcialmente dos pareceres de Turim e Ministério Público, decido no sentido de considerar revel para todos os efeitos, Flávio Soares Moura Filho, Márcio Leandro Vieira, Sâmia Ribeiro de Paula, Hélder Estevam de Oliveira, João Batista Delfino de Araújo, Wagner Sardinha Fonseca, Sandro Vila Nova Ribeiro, Dênis Carlos Pinheiro de Souza, Edilson Alves Feitosa e Maria de Fátima Pacheco, dando-se prosseguimento ao processo com fundamento no artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 1.284, de 2001, acolher parcialmente as alegações de defesa interposta por Aracere, Guedes dos Santos, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde, de 28 de agosto a 31 de 12 de 2016, excluir da relação jurídica processual as responsabilidades de seguintes ex-agentes, Araceli, Hélder Estevam, João Batista Delfino, Wagner Sardinha e Sandro Vila Nova Ribeiro, julgando e julgar com fundamento nos artigos 1º 2, 10.2 e artigo 85.3 ABCDE da Lei nº 1.284, 2001, combinado com artigo 77, inciso 2 e 3 do Regimento Interno, irregulares as contas dos responsáveis, Flávio Souza Moura Filho, ex-prefeito, Márcio Leandro Vieira, ex-secretário de Finanças, Samia Ribeiro de Paulo, Maria de Fátima Pacheco, Dilso Alves Feitosa, ex-contador, e Denis Carlos Pinheiro, considerando a não prestação de contas e a não apresentação dos documentos reclamados, atos e processos administrativos sobre os gastos da Prefeitura, os quais respaldam as contas de governo e de gestão tomadas, com vistas a atender as prescrições legais e demonstrar a legalidade e finalidade pública por não guardar em conformidade com princípios do interesse público e da transparência. Condenar solidariamente os responsáveis a seguir relacionados, que estão aí no item 9.66, os senhores podem me acompanhar, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fixação de prazo de 30 dias, a contar da ciência, para que comprovem perante o tribunal recolhimento das dívidas aos cofres da Prefeitura Municipal de Itabucão, atualizada monetariamente e acrescida de juros. São responsáveis solidários, aí no item 9.66,1, Flávio Soares Mourafirio, Márcio Leandro Vieira e Samia Ribeiro de Paula, quanto ao item 7.5,1 do despacho, cujo valor corresponde a 674.448,67. Responsáveis solidários, Flávio Moura, Márcio Leandro e Denis Carvalho, quanto ao item 7.5,8 do despacho. Responsáveis solidários, Flávio Souza Moura, Márcio Leandro Vieira e Maria de Fátima Pacheco, quanto ao item 7.5,9. Responsáveis solidários, Flávio Soares Moura Filho, Márcio Leandro Vieira e Gilson Alves Feitosa, quanto ao item do despacho 606,2,019, como o anterior, no item 7.5,10. Aplicar com fundamento no artigo 38 da Lei nº 1.274,2,1, aos responsáveis, Flávio Soares Moura Filho, Márcio Leandro Vieira, Samia Ribeiro de Paula, Maria de Fátima Pacheco, Denis Carvalho, Pinheiro de Souza e Gilson Alves Feitosa, os valores de multa assim discriminados. 125 mil ao primeiro, 125 mil ao segundo, 120 mil à terceira, Samia, 3 milhões, Então, esse aqui tem um zero a mais. Maria de Fátima Pacheco, 3.800, a Denis Carvalho Pinheiro de Souza, 3.200 reais, e a Edilson Alves Feitosa, 152.353,27 reais. Confuco no artigo 16 da Lei nº 1.284, de 2001, decretar cautelarmente, pelo prazo de um ano, em virtude do montante do débito, a indisponibilidade de bens de Flávio Soares Moura Filho, Márcio Leandro Vieira e de Samia Ribeiro de Paula, tantos quantos considerados bastantes, para garantir o ressarcimento dos débitos apurados e imputados solidariamente aos três mencionados responsáveis relativamente aos valores analisados na presente tomada de contas especial ante a não prestação de contas e comprovação da adoção das formalidades legais e da finalidade pública dos gastos públicos. Com fundamento nos artigos 41, caput da Lei nº 1.284, combinada com o artigo 156, inciso 2 do regimento interno, inabilitar pelo prazo de cinco anos os senhores Flávia Soares Moura Filho, Márcio Leandro Vieira e Samia Ribeiro de Paula, por exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública municipal e estadual. Este, em síntese, bem resumido o voto, foi o meu voto, que põe em discussão. Senhor procurador. Está sem som. Sem voto, senhor presidente. Segue em discussão o voto. Como vota o conselheiro Wagner? Com a relatura, senhor presidente. Também acompanho a relatura, senhor presidente. Eu acompanho a vossa excelência. Ok, aprovado conforme voto. O próximo... Peço ao assessoria que está participando da reunião que faça a correção lá nos 3 mil no valor da multa da senhora Maria de Fátima Pacheco, que é de 3 mil e 800. Então, tem um zero sobrando. Pois bem, o processo seguinte da pauta tomada de contas especial 01-2018, referente à ocorrência de prejuízos causados na Prefeitura Municipal de Marianópolis. Os vícios são relacionados ao não repasse integral pelo ex-gestor de determinadas contribuições patronais devidas pela Prefeitura ao regime próprio da Previdência do município de Marianópolis, do Tocantins. Relativamente aos meses de outubro a dezembro de 2013, abril de 2014, março a dezembro de 2015, abril a setembro de 2016, conforme notificação da Auditoria Fiscal e relatório da Auditoria Direta no regime de Previdência Previmar, realizado pela Coordenação Geral da Auditoria do Ministério da Fazenda. O evento 1, em PDF, nas folhas 27 e 57. Corpo Especial de Auditores, propõe julgar-se irregulares as contas, imputar-se débito de R$ 957.100,48 pelo não repasse. O Ministério Público de Contas, concordando com os pareceres da Unidade Técnica e do Corpo Especial de Auditores, também considerando as alegações de defesa insuficientes, propôs julgar irregulares as contas, também com imputação de débito no valor de R$ 953.100,48, aplicando-se multa, o senhor Clauduir Vento de Oliveira, gestor à época, no valor de R$ 95.310,04, que é 10% do dano apurado. No meu voto, cotejando a defesa apresentada, os pareceres da Unidade Técnica, Corpo de Auditores e Ministério Público, nos eventos 35 a 37, são uniformes, todos eles, quanto à sugestão de imputação de débito, prevista no despacho de citação com aplicação de multa. Adicionalmente, o Corpo Especial de Auditores, propôs que o Tribunal julgue irregulares com aplicação de multa no valor correspondente a 10% do valor do débito, sugestão seguida pelo parquê. Nesse contexto, o divirjo das conclusões das instâncias estruturas que atuaram no feito, notou canto até a imputação de débito e irregularidade das contas nos termos das seguintes considerações. Examinando os documentos e fatos objetivos e concretos, já que argumentos de ordem política não podem influenciar as decisões desta Corte, a irregularidade apurada consistiu apenas no não recolhimento ou recolhimento de valor menor em determinados meses e nos quatro exercícios da gestão 2013 e 2016 da contribuição patronal ao PREVIMAR, conforme achado da auditoria do Ministério da Fazenda nos termos constantes no item 10.12 do meu voto. Sobre a matéria, não é pacífico o entendimento de que a simples ausência de repasse de contribuições previdenciárias caracterize dano ao erário e atos de improbidade administrativa. Nessa linha colaciona a seguinte emenda de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins nos autos da apelação cível e recurso adesivo 0006-221, fundamentado em demais números do processo, que consta no item 10.13 do meu voto. Fundamentado no voto divergente da desembargadora Jaqueline Adorno, cujo texto eu trago transcrito aqui no meu voto. Registro que a decisão do Tribunal de Justiça foi mencionada pelo magistrado da comarca de Paraíso do Tocantins na deliberação proferida no dia 11 de outubro de 2019, a qual revogou parcialmente decisão anterior, especificamente no tocante ao desbloqueio dos bens do responsável em juízo de retratação em razão de agravo ajuizado nos autos de apelação cível por ato de improbidade administrativa proposta pelo município contra o responsável Caldoir Bento. Não obstante a independência das instâncias civil, penal e administrativa, essa última decisão judicial foi observada pela primeira Câmara Julgadora dessa Corte para fins de julgamento da tomada de contas especial 53.18 de 2018 em razão da consequência dessa apreciação judicial. Resolução 633.2020 da primeira Câmara em sessão de 2 de setembro de 2020. Por oportuno e com vista balizar o exame ora em questão, trago a colação a emenda da mencionada resolução proferida por este tribunal que me acompanha aqui. Tomada de contas especial, Prefeitura de Itaguatinga, Itaguatinga Preve, que passa das contribuições previdenciárias, interpestividade, incidência de multa, de juros e multas, despesas desnecessárias à gestão pública, citação, julgamento de ação cível pública, impossibilidade de prejudicialidade da TCE, independência das instâncias, comprovação da adoção de providências necessárias de cobrança pela gestora do fundo. Argumentos apresentados são suficientes para a descaracterização do dano, contas regulares da gestora do Itaguatinga Preve, falha relativa ao atraso no repasse das contribuições, na observância dos normativos, etc. Logo, por essa razão, e seguindo o mesmo raciocínio desenvolvido pelos magistrados tocantinenses nas decisões supercolacionadas, entendo que o valor original das contribuições patronais devidas não representa dano aos cofres da Prefeitura e do PREVMAR. Termos de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários foram apresentados, e, portanto, esse prefeito não pode ser condenado a ressarcir esse valor total quantificado nesses autos. Outro raciocínio que poderia ser desenvolvido é com relação aos gastos apenas com juros e atualização monetária, incidentes no parcelamento provavelmente realizado junto ao PREVMAR, os quais, em regra, oneram e irregularem propriamente o erário. Porém, tal detalhamento não foi item de apuração nesses autos, não permitindo o julgamento neste processo e não sendo recomendável prosseguir com a instrução complementar em razão do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos anteriores a 2016 e considerando ainda a ação de improbidade administrativa que está em curso e que apura essa mesma matéria. Em razão do exposto, divergindo dos pareceres da unidade técnica do Corpo Especial de Auditores e Ministério Público, voto no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas do senhor Clauduir Bento de Oliveira. É o voto, senhores, que ponho em discussão. Senhor Procurador. Conforme explicado por V. Exª, e já tramita na Justiça matéria idêntica e foi decidida pela primeira Câmara do Tribunal de Justiça, do Estado Tocantins, nada opor contra o voto de V. Exª em razão do julgamento pela regularidade da sua tomada de contas. Segue em discussão. Em votação, como vota o conselheiro Wagner? Aventura, senhor. Conselheiro Manuel? Não, acompanha a natura, senhor presidente, acompanha a V. Exª. Então, aprovado conforme voto. Eu acho que aqui encerrei minha pauta, né? Estou só verificando aqui. Encerrada a minha pauta. Então, agora, não temos ainda aqui. Está certo. Só um instante, porque eu estou conferindo meus votos. Encerro, agora encerro. Ok, encerrei a minha pauta. Dando sequência à sessão, processos a serem relatados pelo conselheiro Manuel Pires dos Santos. Senhor presidente, eu vou tentar ser, se possível, voto um pouco, é um pouco extenso, mas eu vou tentar conversar o máximo possível. O primeiro deles, não é o 42 de setembro. É, o 42 de setembro de 2018. 42 de setembro de 2018. Trato de alta prestação de conta consolidada do município de Rio do Somo, relativo ao exercício sancelho de 2017, prestado pelo senhor João Zinei Francisco da Rocha, que é o prefeito municipal. Das razões de defesa, foi efetuada a unidade técnica, conforme o relatório de análise de defesa de 2019-2021, que se manifestou por acolher parte da justificativa apresentada. O corpo especial de auditores, senhor presidente, emitiu parecer pela rejeição das contas. O ministério público também emitiu parecer, concluindo pela rejeição das contas. Eu faço aqui, senhor presidente, um destaque dos limites constitucionais legais, manutenção dos elementos do ensino, informações indicadoras de educação do município. Faço também aqui um... com relação à aplicação do recurso do FUNDEB, ações de serviços públicos em saúde, limite constitucional de transferência do recurso público legislativo, desfecho com o pessoal, contribuição patrimonial. Faço uma relatória bem circunstancial de todas as situações, dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. e vou, assim, para a parte final do voto, senhor presidente, destacando as impropriedades apuradas nas contas. Eu digo o seguinte, é consolidado o aspecto destacado do relatório que, ao longo deste voto, foram apontadas consistências, hoje, a propriedade que pode ser objeto de reação e recomendações, conforme percebendo este corpo do país seja. E aí, eu cito muitas delas aqui nesse sentido, e digo logo, mais na frente também, por outro lado, considerando o desequilíbrio orçamentário financeiro apurado, deve ser mantido a irregularidade apontada a seguir, ou seja, de natureza grave, pela ausência de alegações de defesa. Aí eu cito aqui, senhor presidente, letra A, B e C, que eu tenho, assim, como uma situação gravíssima dentro das contas, que diz, destruindo o limite de abertura de crédito adicionais suplementares. letra B e déficit orçamentário no valor de R$ 748 mil, evidenciando o desequilíbrio entre a receita e a despesa executada de desacordo com o artigo 1º da Lei da Lei Complementar Mundial. Também a letra C, senhora presidente, em pênios, em 2018, ela é média de despesas 92, despesas de exercícios anteriores, indicando o conhecimento de despesas ocorrido até 2017, sem o registro orçamentário apresentado em situações do resultado apresentado nos demonstrativos contávios fiscais, descumprimento do artigo 37, 59, 60, da Lei nº 4.220. E aí, senhor presidente, eu vou lá para a parte final e digo o seguinte, de este modo, acompanho os falecentes do Corpo Especial de Auditores do Ministério Público de Contas e voto no sentido de que este jornal de contas decida no sentido de emitir para esse emprego pela rejeição das contas a mais consolidada do município do Dilsono, referente ao exercício de nascimento de 2017, que é o estado do chefe do Poder Executivo do município, Jusinei Francisco da Rocha. E é isso, senhor presidente, as recomendações e outras situações de praxe que eu coloco no voto, está destacado no voto, eu coloco no voto acompanhando a fala técnica e também a auditoria, me encerra tudo. Desculpa, é que me faltou, me fugiu, falhou, qual a conclusão do seu voto? É acompanhando a auditoria do Ministério Público e a fala técnica, senhor presidente. Pela rejeição. Pela rejeição das contas, somente um dos três itens principais que eu citei dentro das irregularidades. Nesses não estão incluídos os déficits por fonte, não é? Isso, exatamente. Não, então a minha divergência é só nesse sentido. mesmo acompanhando vocês nesse sentido, mas ainda nesse voto e ainda excluído nesse sentido. Para mim, a minha divergência é apenas em que seja motivo também da rejeição. Segue em discussão. Em votação, como vota o senhor Vago? Eu queria só perguntar para ele como é que ficou a questão da contribuição patronal. Não, foi cumprida, o senhor Vago, foi cumprida. Ah, tá. Certo. Então, eu acompanho o relator, senhor. Eu acompanho o relator apenas divergindo quanto ao déficit por fonte, seguindo como motivo de rejeição. É o voto. Então, aprovado o voto. O processo seguinte, da pauta 96-74-2017, tomada de contas especial no município de Itacajá. É, senhor presidente, vou tentar também ser bem suscrito que esse realmente é mais extenso ainda, que é uma tomada de conta. Versos presentes aulas sobre a tomada de conta especial resultante da conversão do saldo de auditoria de aguardidade realizada no Instituto de Itacajá, abrangendo o exame do ato de gestão emitido no período de janeiro a julho de 2017, sobre a situação do senhor Wesley Cleito Barros. A equipe de auditoria emitiu o relatório de 0-1-2017, evento 2, com a respectiva proposta de encaminhamento ao relator, tendo em vista as irregularidades apontadas. Em seguida, foi determinada a situação do responsável conforme o despacho do reto 1-88-2017. A primeira diretoria de controle externo se manifestou por meio da relatória de análise de defesa de 2018, evento 40, agistando que somente foi apresentada defesa pela senhora Loiana Carolina Lima Leão Vieira. manifestando-se no sentido de não acolher a justificativa apresentada. O processo foi apreciado na primeira sessão da Câmara deste tribunal, sendo emitido o acordo 458-2019, evento 43, 46 e 48, na qual o tribunal emitiu decisão preliminar de conversão dos autos de auditoria em tomada de conta especial e determinou a citação dos responsáveis dentro de outras determinações e a regular tramitação. A primeira diretoria de contorno externo emitiu o relatório de análise de defesa de 2016, 2019, evento 96, manifestando-se no sentido de acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa Brasil Card, administradora de cartões de LTDA e seu representante legal, apresentadas alegações de defesa. Quanto aos demais responsáveis, face à não apresentação de justificativa, deve ser mantida as responsabilizações apontadas do relatório de auditoria. O Corpo Especial de Auditores emitiu o parecer 26 de 2020, evento 93, manifestando-se pela rejeição das alegações de defesa apresentadas pela empresa Brasil Card, pela irregularidade das contas e imputação do débito no valor de R$ 101 mil, aos responsáveis solidários, bem como aplicação de multa. O Ministério do Público de Contas, senhora Presidente, através do parecer 36 de 2020, evento 94, também conclui pela irregularidade das contas com a imputação de débito já quantificados e individualizados no relatório de auditoria e aplicação de multas aos responsáveis. Em última fala, senhor Presidente, foi pedido ao Ministério do Público que o procurador de Contas, Marco Antônio da Silva Modes, emitiu o parecer 276 de 2020, evento 96, concluindo em sítios pela exclusão da senhora Loiana, Carolina Limas Leão Vieira, o rol de responsável e pela ratificação do tema do parecer 36 de 2020, pela irregularidade das contas e imputação de débito e aplicação de multas responsáveis. Indo para a parte meritória, eu digo o seguinte, senhor Presidente, conforme item 9.2 do voto condutor, evento 46, a decisão preliminar é emitida por meio do acordo 459.019, evento 47, em síntese, as irregularidades apontadas no relatório de auditoria e sobre as quais não foram apresentadas alegações de defesa ou cuja alegação de defesa são insuficientes para afastar e estão a seguir transcrita. Eu cito aqui, senhor Presidente, a letra A, B, C, D, F, G, H, até a letra N, indo até a letra P. E aí, lá no item 10.3, eu digo o seguinte, verifica-se que o achar de auditoria apurado nos atos iniciais abrange irregularidades sujeitas à imputação de débito e outras aplicações de multas responsáveis. Deste modo, conforme o consta no item 9.14 e 9.15 do voto condutor da decisão preliminar, nos termos legais e regimentais faz-se necessário a conversão dos atos com mais de ponto especial, visando a citação dos responsáveis para a apresentação de documentação ou recolhimento de valores apurados na relação das irregularidades possíveis de imputação de débito. Aí, senhor presidente, eu sinto que as irregularidades, a letra A, B, C, até indo à letra C, letra R, nesse sentido, e no item 10.6, eu digo o seguinte, a análise dos documentos que instrui os autos comprova que as irregularidades mencionadas no item anterior, item 15 do relatório de auditoria, por objeto de citação por duas vezes, sendo uma por meio do despacho 8 de 2017, evento 3, item 631 e 636 do despacho e outro por meio da decisão preliminar, objeto de acordo 452 de 2019, evento 46. Existe que inicialmente foram citados o gestor e o ordenador de despacho, senhor Elis Cleito Barro e a senhora Adélia Almeida Melo Fernandes, responsável pelo controle interno, e a senhora Fábia Alves Moreira Fernandes, secretária de Finanças e os demais por meio do acordo 452 de 2019, conforme a identificação do relatório de auditoria e nos documentos que instrui os autos. Não obstante, dentre os responsáveis citados contra as irregularidades que ensejaram o DETO, somente apresentou alegações de defesa da empresa Brasil cargo de investidores de cartões por meio de seu representante legal, sendo os demais considerados revés nas duas vezes conforme certidão, evento 39, certidão evento 19. Em suas alegações, a empresa apresenta documentos, alegações de defesa, por meio de documento 1873-109-2019, expediente 1266-189-2019, evento 90, contendo 52 arquivos em PDF cujo conteúdo está sintetizado a seguir, aí eu faço que toda essa sintetização. Aí digo do item 10.9, deste modo, acompanhe a manifestação da equipe técnica na análise das alegações de defesa, voto ao item 15, letra I, do relatório de auditoria, que trata da instrução processual da formalização da despesa, pois o relatório de auditoria apontava a ausência das notas fiscais relativa à aquisição de bens e serviços junto aos fornecedores, e que a despesa havia sido comprovada apenas com nota fiscal emitida pela empresa contratada, Brasil Card, e, até mais, além das votas fiscais, junto aos fornecedores, a empresa apresentou relatórios analíticos, discriminados, os produtos dos termos exigidos, o contrato mencionado, nos itens 9.8 e 9.9 do voto produtor do acordo de 2019. Aí, senhor presidente, eu faço aqui um quadro demonstrativo bem ilustrado, que são muitos dos quadros, que estão no voto aí, e digo o seguinte, o item 10.12, os quadros evidenciaram que os documentos fiscais comprobatórios da despesa não apresentados, e logo foram apresentadas as alegações de defesa, obedecendo-se as formalidades exigidas na cláusula 5.3 do contrato 77 do reino 17 que dispõe. Aí, eu cito aqui o que dispõe o contrato nesse sentido. Aí, eu vou para o item 10.13. Desse modo, acompanho a manifestação da equipe técnica no sentido de acolher as alegações de defesa apresentada e de vírus em parte do parecer do Corpo Especial de Auditores, em 26 de 2020, que se manifestou pelas rejeições das alegações de defesa apresentadas pela empresa. Pois, considerou que as notas fiscais apresentadas não estão atestadas pelo servidor da Prefeitura, que os orçamentos eletrônicos juntados não passam de planilhas montadas pela empresa e não tem valor fiscal. E que a empresa, como gestora de cartão, de crédito, não poderia estar prestando esse tipo de serviço de manutenção de veículos, dentre outros aspectos. Divirjo o funcionamento em razão de quê? Aí, eu coloco aqui, Sra. Presidente, o porquê da minha divergência, que eu vou deixar de vossa excelência que é muito extenso. Aí, eu vou para o item 10.14. Assim, pela metodologia adotada pela equipe que apontou como achado apenas despesas sem nota fiscal, os documentos juntados às delegações permitem concluir pelo afastamento do débito inicial apontado no item 9.14. Letra E do voto produtor do acordo 452-2019 de 61.098 centavos e 10.5, letra E deste voto. Pelo exposto do valor total de 101 mil reais, permanece pendente o valor de 40.209 reais. Referente às demais raridades possíveis, passíveis, tempo da ação de débito mencionado no item 9.14, letra A, AD do voto condutor. Está referido a decisão preliminar evento 47 e itens 15 de E, F, G e H do relatório. Evento 2, uma vez que não foram apresentadas alegações de interfeitos e o documento comprovatório pelos responsáveis, restando ausente comprovação da liquidação e da legitimidade e da economicidade das despesas quais sejam. Eu cito aqui letra A, B, C e D em relação à singularidade. E vou, Sr. Presidente, para o item 10.16. Quanto aos agentes arrolados como responsáveis pela ocorrência de irregularidade que totaliza o valor a ser imputado no valor de 40 mil reais, o relatório de auditoria e despacho o rádio 88 de 2017 e 23.984 de trato a porta para o acesso de 2019 aponta. Aí eu cito aqui, Sr. Presidente, os gestores que eu já citei lá atrás e os que ficaram no rol como responsáveis. vou deixar de ler que também é bem extenso esse item aqui. E vou para o item 10.17. Não obstante, na irregularidade sujeito à imputação de débitos, documentos juntados, como evidencia o aneto 15 a 19, não comprova a assinatura da senhora Fábia Alves Moreira Mendes. Assim, pela ausência de documentos comprobatórios, suficiente. deve ser excluída a responsabilidade solidária da referida servidora, identificada também como secretária de Finanças na tramitação do processo, mas cuja assinatura não é encontrada, a assinatura não é encontrada nas evidências. Também propõe a exclusão da responsabilidade solidária da então chefe de controle interno do Poder Executivo, tendo em vista que, não obstante, constar sua assinatura em alguns documentos não há evidência suficiente para comprovar o nexo de casualidade entre a sua conduta e a irregularidade encontrada. Aí eu vou adiante para justificar também essa situação, senhor presidente. E vou para o IP 10.20. Por outro lado, considerando o relatório de auditoria e as evidências juntadas nos autos, bem como a não apresentação de razões de defesa e consequente revelia, mantém-se a responsabilidade do prefeito municipal solidariamente com a senhora Maria Grace Moreira Cruz, secretária da Fazenda. Aí, senhor presidente, eu cito aqui em regularidade que esse sujeito tem o responsável da aplicação das sanções, eu vou deixar ali a senhora, a vossa excelência, que são relatórias bem extensas nesse sentido também, e vou para a parte final e digo o seguinte, também não há comprovação da manifestação da senhora Laiane Carolina Lima Leão Vieira, quando da contratação da assessoria jurídica e tributária, razão por que a própria equipe de auditoria somente arrolou como responsável do ITE 9.1.10 e 9.2.1.10, ambos concernentes à população de show e profissional do setor artístico, deste modo, não há elemento capaz de estabelecer nexo entre a assessoria jurídica e a irregularidade apurada, razão por que nesses aspectos podem ser acolhidos às negações de defesa. Da mesma forma, quanto à invisibilidade de licitação mencionado no ITE 9.1.2 do relatório, serviço de show e profissionais do setor artístico, deve ser afastada a responsabilidade da senhora Laiane Carolina Lima Leão Vieira, assessora jurídica, tendo em vista que nos pareceres emitidos juntada neste salto como anexo ao relatório de auditoria, a assessoria concluiu no sentido de que o processo deveria conter os documentos capazes de evidenciar os requisitos legais conforme transcreva a seguir. Aí eu faço aqui a transcrição do que não foi colocado dentro do voto e nem da fala. De todo o esforço, exclui-se a responsabilidade da senhora Laiane Carolina Lima Leão Vieira, também quanto aos achados de auditoria, considerando o exito 9.1 e 9.2, pois não há elemento capaz de estabelecer nexo entre a conduta da responsável e a irregularidade apontada. E é isso, senhor presidente, eu vou para o item 10.34. Quanto às demais irregularidades, considerando que não foram apresentadas negações de defesa pelo responsável, devem ser aplicadas multas conforme previsão no artigo 39.2 da lei nº 124.001 combinado com o artigo 159.2 do regimento interno, pois as irregularidades remanescentes configuram em fações a Constituição Federal e a lei federal 8.66, barra 93 e a legislação local, senão vejão. Aí eu cito aqui da letra ABC até a letra G. E no IET 10.35, também, conforme a instrução dos autos, a responsabilidade pelos atos de irregularidade recai sobre os seguintes agentes. O senhor João Soares Campos, então secretário da Educação, é a senhora L. Neuza do Nascimento Ramos, presidente da Comissão de Licitação, e o senhor Wesley Cleito Barro, gestor e ordenador de despesa. No IET 10.36, senhor presidente, eu digo o seguinte, o teor do relatório em vários itens demonstra fragilidade na condução, sob isso, a visão das atividades executadas no nome do Poder Executivo, principalmente no ambiente de controle da emissão dos atos, contratos e do acompanhamento da execução das despesas, decorrente da conduta comissiva ou comissiva do gestor e ordenador de despesa, que em decorrência assume o alto risco da ocorrência de dano ao erário ou inflação a norma legais, conforme se confirmou na auditoria. A exemplo das seguintes irregularidades, a ausência de designação de fiscais, os contratos, bem como a designação de agentes públicos, em observância do princípio da agregação de função da secretária da administração, também coordenador da comissão de citação. Referidos responsáveis foram devidamente comunicados das irregularidades e oportunizando o seu contato para a defesa, mas não apresentaram defesa. A citação ocorreu, seja ela por meio do SICOP, Sistema de Comunicação Processual, por AR, postal digital e ou por edital de citação pública diária oficial, conforme se comprova dos eventos enumerados a seguir. Então, foi cumprido todas as situações. nesse sentido. Em linhas conclusivas, deve ser emitida a decisão definitiva dos presentes autos, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 71 do Regimento Interno, conforme a proposta de seguir em cita, pela irregularidade das contas, imputação de débito e aplicação de multas responsáveis, com base nas fundamentações expostas ao longo do voto, nas análises da área técnica desse tribunal e na documentação juntada nos autos e apropriada pela manifestação do Corpo Instruz, do Diretor do Diretor e do Ministério do Tribunal de Contas, pode ser indicado de contador a decidir de providência, julgar irregular apresenta o tomado de contas, imputar solidariamente, ou seja, o Hélice, Cleito Barro, gestor à época, Maria Grace Moreira Cruz, secretária de Finanças, à época, débito do valor de R$ 40.209, decorrente de pagamento de despesas, cuja liquidação de legitimidade e economicidade não foram comprovadas conforme discriminadas nos itens 10.15, 10.20, 10.21. Eu vou adiando nesse sentido. Aplicar o responsável do senhor Hélice Cleito Barro, gestor à época, Maria Grace Moreira Cruz, secretária de Finanças, à época, multa individual em valor correspondente a 1% do valor atualizado do dano causado ao erário. E mais ainda, só quis a gente aplicar também multa individual de R$ 7 mil ao senhor Hélice Cleito Barro, gestor à época, R$ 2 mil à senhora Alineuza, do nascimento do ramo, presidente da comissão de licitação e também o senhor João Soares Campos, então secretário da educação para os fundamentos assunturais. Apolhe as legações de defesa, outras determinações de praxe e recomendações que constam na auditoria. Como o voto, senhora presidente? Está em discussão o voto. Em votação, conselheiro Wagner. Travou aqui, com o relator, senhora. Também acompanho o relator aprovado conforme voto. Processo seguinte é o 11-549-2018, uma auditoria na Prefeitura Municipal de Guaraí. Isso, presidente. Verso presente ao Prefeitura Operacional realizado junto aos órgãos de envolvidos, Secretaria Municipal de Administração do Valejamento de Finanças de Guaraí. Referente à gestão da receita tributária, municipal com foco na renúncia de receita e quanto aos aspectos da estrutura da administração tributária do município. Após conclusão dos trabalhos, a fiscalização da equipe emitiu relatório de auditoria operacional 2018, evento 2, na qual fez uma série de propostas de encaminhamento. Por conseguinte, o Corpo Especial de Auditores emitiu o parecer em 1957-2019, evento 20, e o Ministério do Público também para o IC18-2015-2020, evento 21. Eu vou procurar se bem também aqui. No índice 9.4, São Presidente, eu digo o seguinte, nos exames do auditorio operacional objetiva a avaliação da gestão dos recursos e das políticas públicas dos programas de ações de governo dos órgãos e entidades jurisdicionadas quanto aos resultados e aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, além de outras dimensões que se fizeram oportuno, como equidade, transparência e qualidade do serviço, com vista ao melhor aperfeiçoamento da administração, normatizado por meio da instituição normativa de 2012. O procedimento de auditoria é embasado em critérios e programação própria da fiscalização externa que, após a emissão do relatório final, os áudios são encaminhados ao relator para fins de análise e emissão para deliberação, sendo que, nesta ocasião, o tribunal poderá determinar o gestor responsável a elaboração do plano de ação, contemplando as ações que serão adotadas para o cumprimento de determinações e recomendações do tribunal. Considerando que, no relatório de auditoria operacional 03-2018, a equipe constatou a inexistência da consolidação da legislação tributária, a ausência da rotina formalizada na administração tributária, a ausência de legislação que atualiza a base e cálculo do IPTU, a ausência de capacitação servidores da administração tributária, a ausência de registro na subfunção 129 administração tributária, a ausência de recadastramento para atualização do CCM, a falta de sincronia na codificação do ISS com as leis gerais, a inexistência da maximização da arrecadação do ISS, a inexistência de cobrança administrativa, a ausência de controle da cobrança judicial dos créditos da dívida ativa e a inexistência do procurador geral do município e a ausência de regulamentação legal dos gastos tributários. Aí eu vou para o IPTU 9.8 e digo o seguinte, importante esclarecer que a equipe da auditoria oportunizou ao gestor municipal o conhecimento prévio dos apontamentos à auditoria para manifestação e apresentação de esclarecimentos que achasse necessário para posterior consolidação e encaminhamento dos relatórios de auditoria a este conselheiro relator, conforme esclarece o informe 03.3.2019 da COAS. Nesse sentido, diante dos resultados acolhidos, a equipe emitiu o relatório de auditoria operacional 03.3.2018 com as seguintes propostas e encaminhamento. Aí está todo o zero aqui sobre 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, no 7.6, faço destaque. O gestor responsável deverá elaborar a instrução normativa que estabeleça o procedimento a ser adotado objetivando padronização na execução da atividade rotina de trabalho com ênfase nos procedimentos do controle capaz de ir. Aí eu vou em letra A, B, C, D, D, C, aí vou para o 7.7, 7.8, o relatório 10, 11, 12, são muitas argumentações nesse sentido. 13, 15, 17, 18, 20, 22, e no 22 também eu destaco aqui, o gestor responsável deve delegar atribuições pertinentes ao cargo de procurador jurídico municipal a setores, a setores, servidores ou assessoria jurídica que sejam capazes de ir. Aí desse item eu cito letra A até a letra D, aí vou para o 7, 23, 7, 24, 7, 25, 7, 26 e finalmente 7, 28. E digo no final, por todo exposto, é só para si que os achados de auditoria exarados do relatório de auditoria operacional 03 de 2018 são relevantes, razão pela qual é imprescindível que os responsáveis pela Prefeitura Municipal de Guaraí, Senhora Liras Tereza Fernandes, Prefeita do CPF Combrutal e Secretária Municipal de Administração de Abregamento de Finanças, Senhor Armando Anato Pessoa da Silva, encaminhe a essa corte de conta o plano de ação contendo as ações e cronogramas e os responsáveis para implementar as recomendações e determinações a ser proatado por este tribunal. Assim, em razão do caráter fiscalizatório e investigativo da auditoria operacional, pode os presentes autos serem levados à primeira Câmara para acolhimento do relatório de auditoria operacional 03 de 2018 e em razão do cumprimento dos objetivos para os quais foram constituídos. Diante do exposto, voto no sentido de que o tribunal de conta adota a excelência providência. Acolho o tempo do relatório de auditoria operacional 03 de 2018 é muito importante dos presentes autos. Determina o responsável pela Prefeitura Municipal de Gurupi e a Secretaria de Prejejamento que remeta a este tribunal de conta no prazo de 60 dias plano de ação nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º e 4º do anexo da Instrução Normativa TCL 10 de 2012. B, que as medidas serem implementadas estejam em conformidade com o plano de ação apresentado e C, que o plano de ação seja juntado ao processo de auditoria operacional para a realização do monitoramento sistemático nos termos do parágrafo 5º do artigo 2º da Instrução Normativa TCL 10 de 5 de dezembro de 2012. Alertes aos atuais gestores que o nome é injustificado das etapas e prazos e simulados poderá ensejar as situações que eu coloquei aqui no voto. E B, que o tribunal acompanhará por meio de monitoramento o cumprimento das recomendações e determinações propostas ao reator de auditoria operacional de reabredo 2018. Determina a secretaria do prêmio e outras situações de paz, senhor presidente, como eu voto nesse sentido. Realmente ficou muito bem definido, muito bem detalhado essa auditoria no município de Guaraí. Espero que os outros municípios tenham esse relatório nosso aqui como exemplo para fazer essa mesma situação no seu município. É como eu voto, senhor presidente. em discussão o voto. Em votação, conselheiro Wagner. Relatou, senhora presidenta. Também acompanho o relator. Então, está encerrada a pauta, não é, conselheiro, a sua pauta? É, senhora. Foi dois votos bem extensos, mas eu resumi o máximo, conselheiro. Está bem. Dá franca palavra. nada mais havendo atrasão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. a presença. Então, a presença